Quando eu morrer, me enterre na lapinha Quando eu morrer, me enterre na lapinha Quando eu morrer, me enterre na lapinha Calça, culote, paletó ou fadinha Vai, meu lamento vai contar e sempre dói E às vezes traz o mal a mais Ah, só me fiz de parceira Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Me cramei, sei que não me arrependi Tem um vídeo do sol Último talvez, antes de partir Deu morrer, me enterre na lapinha Deu morrer, me enterre na lapinha Calça, culote, paletó ou fadinha Calça, culote, paletó ou fadinha Sai, minha mágoa sai de mim Ah, tanto coração ruim Ah, é tão desesperador O amor perder, o desamor Ah, tanto eu vi, me enrotei E como perdedor gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lástima Tenho um vídeo do sol Último talvez, antes de partir Eu morrer, me enterre na lapinha Eu morrer, me enterre na lapinha Calça, culote, paletó ou fadinha Calça, culote, paletó ou fadinha Adeus Bahia, zum, 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 cordão de ouro Eu vou partir, porque matar o meu pissor Adeus Bahia, zum, 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 cordão de ouro Eu vou partir, porque matar o meu pissor Zum, 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 cordão de ouro Zum, 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 cordão de ouro Zum, 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 cordão de ouro Zum, 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 é bissor Tum, 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 é bizarro Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. 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 Tum. Tum, 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 tum. Tum. Tum, tum. Tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. 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 Tum, 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 tum.